Salve, salve aí galera, RyzenGamer com mais um vídeo pra vocês, então seguindo aí aquilo que eu tinha falado nas lives, né, dos testes, nós estamos aí com a LS1634 da RC Shopping, né, mod que tá em pré-venda aí até o dia 11, o link de compra do caminhão pra quem se interessar tá na descrição do vídeo aí, eu vou fazer alguns vídeos e lives em outros mapas, né, com o caminhão aí pra galera ver o funcionamento, até porque tinha um pessoal achando aí que o caminhão só ia funcionar no mapa RC, não é galera, ele funciona em qualquer mapa aí, desde que tenha concessionária da Mercedes, né, então é padrão, né, todo mapa tem concessionária da Mercedes-Benz, nós fizemos aqui uma skin aí pra ele, uma skin grafitada, lembrando que esse caminhão vai vir aí com template, né, pra você fazer a sua própria skin, usei aí os adesivos lá do Yuri, né, como sempre aí, né, ele disponibiliza os adesivos gratuitos aí pra gente usar, tá até a logo dele ali, ó, Yuri Werneck, vou dar um salve pra ele aí, e é isso aí galera, é, eu gravei aqui no mapa A, o reboque aí que tá engatado no caminhão também é do mapa A, né, lá do pack do Felipe Sampaio, no mesmo link que você baixa o mapa, você baixa o pack de reboque, e o caminhão tá aí, o link de compra dele vai tá na descrição também, quem se interessar em comprar, o caminhão tá bem top, funcionando aí em todos os mapas, belezinha galera, então espero que vocês curtam o vídeo aí, o vídeo ficou meio longo, né, a gente fez uma viagem completa ali saindo de, se eu não me engano, acho que do Rio de Janeiro, sentido até Guarulhos, aqui São Paulo, então espero que vocês curtam o vídeo aí, a gameplay, beleza? Então é isso aí, Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! I çalış toão oi aqui, nossa потр suddenly, meto o nome do fifteen-o filme, Aí, vamos lá, audiences, assim, quero mais querer belum, Perth-rasse, acho que o setembro éингlon, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, numerous, fiction, vocês 뭔가 mais Couple, falou, Imperacion, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.